Falar Playstation, isso aqui é curioso, no minimo curioso, DualSense, o controle, não esse aqui, esse aqui é o Edge, esse aqui, o DualSense é utilizado para inserir a esperma em um óvulo humano, olha os games ai, atenção. Segundo divulgado ao MIT Technology Review, a ideia é tentar automatizar a fertilização in vitro, que é a FIV conhecida, e como consequência baratear o processo que atualmente é bastante caro e bem proibitivo, o equipamento foi produzido pela startup Overture Life de Barcelona e então enviado para Nova York onde o procedimento foi realizado. Os óvulos fertilizados foram um sucesso e duas garotas nasceram nesse processo, então já tá, né, é validado porque funcionou. Segundo Santiago Munier, não sei como é que fala o nome, desculpa, chefe da Overture Life, caso a inovação vá para frente, qualquer consultório de ginecologia poderia realizar o procedimento médico quando ele for automatizado, evitando que pacientes tenham que desembolsar uma fortuna em clínicas especializadas em fertilização. Que loucura! Isso é loucura! Isso é loucura! Mas olha aqui, como o DualSense foi utilizado. Sem dúvidas, para nós gamers, o mais curioso nesse processo inteiro é ir no estado de escolha de usar o DualSense para controlar o robô. No artigo, foi revelado que, por hora, a inserção do espermatozoide no óvulo não é automatizada, requerendo um controle manual sobre a operação. Por conta disso, os engenheiros optaram por usar um controle do PlayStation 5 para controlar o robô. Ou seja, o DualSense e uma câmera são utilizados para manusear a agulha que vai injetar o espermatozoide no óvulo. Apesar de o stick ser a opção temporária, a ideia do Overture Life é que o procedimento se torne cada vez mais automatizado e dependa apenas de um computador para operar a fertilização in vitro, que no futuro pode aproveitar tecnologias de inteligência artificial. Aí é loucura, vai, né? Inteligência artificial já é loucura. Para rastrear os espermatozoides e tornar todo o processo autônomo. Então tá aí, utilizando o controle de videogame para fazer uma fertilização in vitro. Essa eu não esperava, tá? Essa eu realmente não esperava que fosse acontecer. O controle do PlayStation para fertilizar óvulos. Inserir espermatozoides. Que loucura, hein? Rapaz, olha onde os games estão chegando. Pois é. O que é isso? O que é isso? Obrigado.